E vamos de mais ideias baratinhas para fazer na sua chácara, sítio ou quintal. Beijinho e até mais! Música Sou caboclo, nasci, me criei na roça Sou matuto de pouca instrução Desde cedo, enfrentei trabalho bruto Lidar com a terra, era minha profissão Pro trabalho, nunca me faltou coragem Sempre tive habilidade, pra lidar no sertão Lá tinha tudo que queria Criei minha família com muita dedicação